Estamos de volta com o programa Acesso, que agora mostra um local inaugurado recentemente. Um bar que oferece em Sorocaba várias delícias portuguesas em um lugar bem aconchegante. Sabe pra quê? Pra reunir os amigos, bater um papo. Conheça! Hoje o Acesso mostra esse bar tradicional português, recém-inaugurado no bairro Mangal, em Sorocaba. Uma Casa Portuguesa, Com Certeza. Wesley é um dos sócios proprietários aqui do bar e vai contar um pouco pra gente da história. Como é que surgiu o bar? É uma franquia, né? Sim, o bar é uma franquia, né? Começou lá em Bauru. Era um bar de um português realmente mesmo. Aí vieram os novos dons, compraram esse bar do rapaz de Bauru e incrementou o chope, foi incrementando os bolinhos. Aí deu tão certo que resolveu expandir pra franquia. A gente tem o bolinho de bacalhau, que vem direto de Bauru, que é da fábrica própria, da franquia mesmo. O lombo de bacalhau também, que aposta, né? Tem um anjinho de queijo. Agora, que história é essa do chope ter sido considerado o melhor chope do Brasil? É isso, né, Wesley? Sim, o chope foi premiado como chope da década, né? Pela Real Academia, né? De uma fabricante de cerveja, pela forma da tiragem nossa, que é toda especial. Aí tem a cremagem também, que é com a toreneira especial, que é de cafeteira, crema bem, cremadinho, fica bem especial o chope. Bom, é gelado, cremoso, muito bom. Tem tudo de... tudo pra dar certo a casa aí. O bolinho tá delicioso, sensacional. Nada mais tão característico como Portugal, né? É excelente. Quem entra no bar e observa a decoração, que de fato é muito bacana, remete à tradição portuguesa, observa também que existem algumas camisas de futebol no teto. Explica isso pra gente. Essas camisas, alguns clientes nossos já trouxeram antes de inaugurar o bar. A pessoa traz a camisa, a gente dá um chope de cortesia. Quando o cliente volta aqui, ele vê a camiseta dele, fica feliz. Direto desse bar tradicionalmente português aqui em Sorocaba, eu agradeço a recepção. Parabéns pelo bar, viu? Muito bacana. Agora é a melhor hora. Bacana o lugar, né? E chegamos ao fim de mais um programa Acesso. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada pela sua companhia. Tenha um sábado maravilhoso, um domingo perfeito com os amigos, familiares. Curta bastante pra começar bem a semana. Tenha um excelente final de semana. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti